Você pode passar por um momento desse e alguém vai dizer o que de você? Ah, tá lembrando de Deus agora porque tá em coma? Porque tá doente? Eu perguntei agora o que foi que aconteceu no mercado que eu falei pra vocês que eu ia falar. Ele vai ler aqui ali pra fazer o resultado do vídeo. Acho que foi o que aconteceu antes de mandar você comprar um... Oi, gente! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Ai, aqui é onde eu tô fazendo os vídeos aqui. Porque tem que aproveitar o tempo. Pra você aí que não me conhece, meu nome é Kátia. Desse canal aqui, tô de olho na resenha. Saron Artesanatos e Cia e Rosa de Saron Variedades. Gente, eu quero fazer... Tô fazendo esse vídeo aqui. Porque muitas pessoas falam, Kátia, faz um vídeo aí falando sobre o que tá acontecendo com a Paulinha e tal. Olha, gente, eu não acompanho essas bandas, né? Calcinha preta. Essas bandas, assim, eu não gosto. Não gosto de reggae. Eu não gosto de forró, não gosto de reggae. Já gostei muito, mas... Hoje em dia eu não gosto, não. Então, não tô muito a par do que tá acontecendo. Simplesmente aqui, no domingo, no sábado, no domingo, aqui que é a dona dessa casa aqui, ela mora em Salvador, perto lá dos meus parentes e vizinhos. E fim de semana ela vem. Aí ela tava conversando comigo. Eu digo, menina, você viu a Paulinha e tal, tá com meningite, ou problema no rim, algumas coisas lá. Eu digo, eu não sei quem é. Aí, quando foi ontem de noite, eu, pra vir fazer o vídeo, eu tenho que ver, né? Aí comecei a meditar em alguns assuntos sobre isso aí. E aí eu assistindo alguns vídeos e as pessoas agora, todo mundo desesperado, né? Assiste um vídeo onde ela tava num show, num jantar. Aí diz que tinha lá um rapaz que tava de olho no marido dela, alguma coisa. Coisa deles lá, mesmo assim, entre eles. E aí fica aquela pergunta, né, gente? Deus tem a misericórdia, porque assim, chegaram pra mim pra dizer, Kátia, as pessoas brincam, brincam, brincam com Deus. E quando acontecem as coisas, é porque é a mão de Deus. Aí eu vou perguntar também pra você. E a Amanda Vanessa? Por que que tá passando por isso? Ela não é serva de Deus? Ela não é crente? Quanto tempo tem a Amanda Vanessa, né? Que praticamente desenganada em cima de uma cama. Cantava música de forró? Não. Cantava música evangélica? Sim. E a Paulinha aí, a abelha, ela era evangélica? Não. Cantava música evangélica? Não. Cantava música de forró? Sim. E eu sei que são consequências que acontecem. Agora, fica a pergunta também. Por que que essas pessoas, elas só se lembram de Deus na hora do aperto? Eu não tô aqui pra julgá-la. Não estou aqui pra dizer que ela não orava, que ela nunca falou com Deus no seu íntimo. Não, 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 não. Eu não vou dizer isso. Mas assim, nós sabemos que ela não tinha, não era evangélica. Sabemos que ela não cantava pra Jesus. Não adianta dizer porque vê uma pessoa cantando uma música, como via Marília Mendonça, às vezes, cantando. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Porque a Marília Mendonça cantou. Aí, muitas pessoas disseram, servem a dois senhores. Gente, não é porque a pessoa cantou a música evangélica que ela é crente. Não é isso. Agora, só que tem um porém nessa história. Muitos só se lembram de Deus na hora do aperto. A realidade é essa. A realidade é essa. Aí, diz que os hospitais, tava todo mundo na porta do hospital orando, fazendo campanhas, correntes de oração por ela, porque tá assim. Hein? Será que essa busca incessante a Deus era antes? Mas, eu não tô dizendo ela, gente. Prestem atenção. Não estou falando ela, porque eu já vi vídeos das pessoas dizendo, o povo só busca a Deus quando tá na hora. Ela não. Ela não tá buscando a Deus. Ela tá lá, não tá nem, não sei nesse momento se a mulher ainda tá viva. Por isso que eu não estou me referindo a pessoa em si. Eu estou me referindo ao grupo, né, que está do lado, ao redor dela. Será que essas pessoas buscaram a Deus nos momentos que ela ia pra show, orando pra quem sabe ela tivesse um encontro com Deus? Orando pra quem sabe Deus mudasse o quadro da vida dela? Não sei, não tô aqui pra julgar. Mas, muitas das vezes acontece isso só no momento de aperto. E isso não é só com a pessoa do mundo. Isso é, muitas vezes, próprio dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja, mas no momento de dificuldade, de desemprego, no momento de escassez, eles buscam. É oração, é monte, é jejum. Mas, quando tá tudo bem, não lembra de Jesus. Vai pra igreja como que ele tá indo. Vou pra igreja domingo, vou pra igreja sábado. Não tem aquele compromisso. Porque muitos dizem que a gente aqui, principalmente, fala de mim, que eu não tenho compromisso com Deus. Simplesmente porque eu tô aqui, na plataforma. O homem me chamou de fofoqueiro, fofoqueira, isso e aquilo. Mas você não sabe da minha vida. Aí você acha que ter compromisso com Deus é pegar a Bíblia, botar aqui sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ir pra igreja, o compromisso com Deus é esse? Ninguém sabe. Entendeu? Mas já tem aqueles que, no momento que tá com fartura, que tá com tudo bom, essas pessoas procuram a Deus. Vão pra igreja, estão ali, se reúnem, é casos e casos. São casos e casos. E tem momentos que essas pessoas, quando tá com comida, quando tá com roupa, quando tá com veste, quando tá com tudo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom emprego. Basta o negócio apertar, ah, porque Deus não tá me vendo, Deus não gosta de mim, eu tô abandonada por Cristo, Deus esqueceu de mim. É assim também. Entendeu? Então, assim, o bom seria, se as pessoas se lembrassem dele o tempo todo. Mas eu quero deixar claro aqui, que todas as vezes que acontece algo com uma pessoa, que, por exemplo, não é da igreja, aí eles falam isso. Ah, porque só clama a Deus na hora da necessidade, só que ela não tá clamando, ela tá lá internada. e Deus sabe o que é que tá acontecendo. Aí eu te pergunto, então, Amanda Vanessa, que louvava? Amanda Vanessa louvava, Amanda, já disseram que era porque usava batom, que Deus apertou o cerco. Ai, gente, é tanta coisa que esse povo inventa. Então, por que que com Amanda Vanessa, Amanda Vanessa praticamente tá no mesmo estado, ou pior, vegetativa, que passou um vídeo, Amanda Vanessa, que você não reconhece a Amanda Vanessa, toda inchada em cima de uma cama. Mas ela não buscava a Deus? Ela não fazia a obra de Deus? Ela não louvava pra Deus? E por que que aconteceu isso com Amanda Vanessa também? Olha, gente, vamos parar, viu? Pra meditar mais no que a gente fala, e pensar melhor. Entendeu? Agora sim, quem tá buscando ali são eles, então tem que ser cobrado deles. Será que quando ela ficar boa, essas mesmas pessoas vão continuar buscando a Deus por ela? vão continuar orando a Deus por ela? Porque assim, se eu tivesse ali clamando, buscando, orando por ela, que muitas vezes são pessoas cristãs que estão fazendo isso, e muitos que não são, mas será que essas que não são, que estão buscando a Deus, quando ela voltar, vão continuar orando por ela? Ou vão esquecer? Aí, eu vejo muitos vídeos, as pessoas dizendo, ah, porque agora que ela tá assim, tá lembrando de Deus, como é que ela tá lembrando de Deus, se a mulher tá lá no coma, internada, não tá vendo nada, só ela e Deus sabem o que tá se passando lá. Cês entenderam, gente? Então, assim, é cada coisa que a gente fica besta, e só Cristo na causa. Eu só sei de uma coisa, enquanto a vida, a esperança, se ela voltar desse estado que tá, e continuar cantando, requebrando, é com ela e Jesus, né? É com ela e Jesus, quem somos nós, também podemos passar, pela mesma coisa, a qualquer momento. Você que tá aí, que é servo, né? Que tá firme, que se diz que tá firme na rocha, você pode passar por um momento desse, e alguém vai dizer o que de você? Ah, tá lembrando de Deus agora, porque tá em coma? porque tá doente? Alguém vai dizer isso? Mas, de fato, as pessoas são assim, nós somos ingratos por natureza, né? Mas que Deus tenha misericórdia, e Deus sabe o que é que Ele tá fazendo. Nós não sabemos, mas é o que estamos falando. Viu? Fica com Deus, gente, fica na paz. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe.